Tá ligado? Vai pra cima, família Não desiste não, mano Você é louco? Quantas pessoas já falou pra mim que eu não ia conseguir, tá ligado? E eu tô aqui treinando, mano Três horas da manhã Você acha que é coisa De uma pessoa normal Fazer isso? Não Não é, só pra quem tem um sonho, mano E é assim, ó Tá ligado? Vai em busca, filho Toma Toma na cara aqui, ó Quem desacreditou Toma, vai Tô indo embora, ó Em uma roda Toma Certo, família Então não desiste não, mano Deixa eu ir embora que eu já arrastei demais aqui